A Tumba de Sargeras. Pouco depois ao entrar na Tumba Sombria, Maeve e seus vigias se preparam para uma emboscada. Mentira, lógico que não vai acabar. Pelo amor de Deus. Estou com um mau pressentimento, senhora. Está muito sobroso. Naisha, vou todos mortos. Parece que estamos prestes a cair em uma armadilha. Mesmo assim, precisamos seguir em frente, Naisha. Naisha, naisha. Não entendi nada dessa história então. Olha o Gulta, que da hora! Rápido seus tolos! Espalhem-se e encontrem a passagem principal! Precisamos alcançar a câmera do olho antes que os guardiões da Tumba despertem! Covardes, fracotes! Eu disse vão! É porque tinha sete, né? Ele matou um porco igual. E agora, Sargeras, reivindicarei o que resta do seu poder e farei com que este mundo maldito se curve! Não sabemos o que Gul'dan e seus lacaios despertaram nesse lugar terrível. Devemos ter cautela. A porta explodiu do nada aqui, velho. Eu não ia, não. Eu vou pela louça. A porta explodiu do nada, velho. Tá maluco. Opa! Tá errado? Você é um esqueleto fodido. Você tem nada para fazer da vida. Além de matar coisas porque você não morre. Lógico que você vai se mover para vingança, velho. O que é esse bagulho de vingança que eu bloqueio? Sua vez. Eu escuro um protetor que bloqueia um feitiço. Eu não posso mais esperar. Terminarei a caçada. O fim se aproxima. A hora é agora. Eu não posso esperar. A conta de luz, infelizmente, é um absurdo. Nada como um belo desvio de dinheiro para as empresas estatais. Coisa que não desanima muito de morar neste maravilhoso país. Enfim, tem que jogar para não ficar pensando nessas coisas. Por isso que eu não gosto de falar de política e essas coisas, porque quanto mais se aprendem essas coisas, mais se estresse. Terminarei a caçada. O fim se aproxima. Sim, eu irei usar a habilidade de lampejo. Os culpados sofrerão. Eu não posso mais esperar. No nome de cenários. Terminarei a caçada. Eu falei, caraca, esse bicho está com 1 de vida. Não, é a cor da facção. Os culpados sofrerão. Valtem mortais. Vem quem pode profanar a tumba de Sargerac. Caraca, estou eu profanando a tumba. O que você tem a dizer sobre isso? Lide com isso. Só vem aqui de inteligência, cara. No fim se aproxima. Terminarei a caçada. Só 4 mil, é bem isso. A cada minuto de live a conta aumenta 50 reais. Parece que é piada, mas não é. Terminarei a caçada. Ridícula essa conta de luz, mano. Na moral, chove pra caramba. Ficou, não, é que estamos aqui na bandeira... Bandeira vermelha por causa da falta de água. Opa, beleza, então. Nem vi São Paulo embaixo da água, não. O fim se aproxime. Os culpados sofrerão. Vamos quebrar esse portão aqui, minha filha. Veja bem, está chovendo em São Paulo, as águas aqui estão marcando um valor tão baixo que temos que subir a conta de luz para compensar. Porque, infelizmente, é isso aí, está faltando água, é isso aí. Se você quiser fazer energia solar também, a gente tem que passar um projeto para taxar a luz do sol. Porque até o sol tem que ter imposto, né? Tem que tomar cuidado. Porque se você está usando luz do sol, claramente você está desestabilizando nosso sistema, né? Então você não pode usar energia solar. E é isso aí. Então eu tenho que pagar. Estou ficando puto, maluco. Opa, deixa eu ficar na Artcraft. Foca na Artcraft, ignora tudo. Respira. Vamos lá, vamos ficar na Artcraft, Maive aqui. Vamos matar Lorde Abissal. Matar uma Lorde Abissal é mais fácil que foda dessas coisas. Terminarei a caçada. Eu não posso mais esperar. Os culpados sofrerão. A hora é agora. O fim se aproxima. O fim se aproxima. Terminarei a caçada. Esse estado está bonito aqui. A hora é agora. Como é que esses bichos estão vivos, mano? O que eles comem? A hora é agora. O fim se aproxima. Terminarei a caçada. O fim se aproxima. Estou ouvindo as vozes de nossos companheiros do outro lado desta barreira. Se a destruirmos, eles conseguirão entrar e nos ajudar na caça a Illidan. E não é que eles entraram mesmo? A hora é agora. A hora é agora. O fim se aproxima. Nada. Já acordei. Já acordei. Já acordei. Já acordei. Terminarei a caçada. Não sei que você é meu sol. Eu não posso mais esperar. Quem sou eu para negar? Mas eu odeio o sol, o sol é muito quente. Não dá. Eu odeio o calor. Eu não posso mais esperar. Agora outra coisa para eu sei que é nóis. E abriu um negócio aqui atrás. Clave. Estou pegando em 2007. Qualquer é melhor que ele. Não sei qual eu sou melhor que Sigvald. Qualquer é melhor. Então se eu for comparar o cabelo, qualquer outro é melhor que ele. E o imortalidade também, porque o cara não morre com o item dele. Pera aí, eu não vim aqui ou não dá pra vir mesmo? Não dá né? O que é isso aqui que abriu? Tem uns bichos capetados aqui Sim, eu irei bater em você criatura Fragmento de Orbe das Sombras Fragmento de Orbe das Sombras de Gul'dan Ele deve tê-lo quebrado por acidente Se conseguirmos encontrar os pedaços que faltam Poderíamos consertar o Orbe E usar seus poderes em nosso favor Interessante Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão Eu não posso mais esperar A hora é agora Temos que achar os Orbes agora Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão Os culpados sofrerão Os culpados sofrerão Terminarei a caçada Até agora eu só achei um Dizendo que era ver o Orbe matador Matar os siglos Eu também gostaria de ver isso Inclusive eu estou sinceramente pensando em focar na campanha dos anões Senão não vai acabar nem uma campanha Antes que damos esse patch aí No fim se aproxima Está divertido de jogar com os matadores Quem vem encher meu saco Ali Há mais glifos de Gul'dan Interessante Eles são a continuação da história do bruxo Malditos Malditos Fracotes imbecis Provavelmente já estão todos mortos Mesmo assim Devo persistir Só o meu poder já deve bastar para... O que? O que? Tinha esse? Ele mencionou esse... Olho misterioso O que poderia ser? Algum artefato sem dúvida Deve ter contido um tremendo poder demoníaco Para atrair Gul'dan dessa maneira Tinha isso? Esses demônios aí tipo Os Farger eu sei que tinha Mas tinha aparecido aquele demônio ali, mega bizarro Eu não posso mais esperar Se vier um guardião whatever Os culpados sofrerão E aí, 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 aí Não É câmera com Parkinson mano Eu não posso mais esperar Será que dá uma coisa aqui? Não dá para dar brinco Os culpados sofrerão Os culpados sofrerão A hora é agora Não passei por nenhum outro lugar que dá para dar blink Né? Terminarei a caçada O fim se aproxima Eu não posso mais esperar Terminarei a caçada Ah, tenho aqui Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão Dá licença Ah, achei que era fechado Sim, eu iria matar todos vocês Foda-se Pelos Ligias Auxar Thoridas Pela justiça Do fim se aproxima Ahn... Fora isso... Aqui tem um lugar aqui Eu acho que eu não fui Ah, achei a casa Tem que achar esse orbe Né velho Aqui ó Eu vim da... Eu vim da... Daqui Beleza Aí... Aqui não tinha nada Tem um lugar aqui em cima Talvez tenha alguma coisa Do fim se aproxima Do fim se aproxima Vamos ver... Vamos ver... Eu não posso mais esperar É... Não é possível ficar ali Então tem nada Do fim se aproxima Do fim se aproxima É só você apertar A e clicar Pronto... Elas começam a brigar Eu não posso mais esperar Do fim se aproxima Em um lugar que eu não tenha passado Terminarei a caçada Tem várias missões adicionais já Barreiras... Carai... Temos que nos apressar Maive A paulistana Temos que nos apressar Os fragmentos melhoram a força do orbe Cada fragmento que você pega Mais um de ataque A hora é agora Mas diferente do orbe das sombras normal Estamos perdendo tempo Esse aqui não transforma em esqueleto Quando você mata Do fim se aproxima Terminarei a caçada A hora é agora Terminarei a caçada Os culpados sofreram Inteligência de novo Toda hora inteligência Uma ilha inteligentíssima Terminarei a caçada No fim se aproxima É a estátua de Achara A grande rainha de tempos antigos É verdade Foi ela quem levou Nosso povo a ruína Ao se juntar As sargueras E sua legião ardente Mas... Não me lembro De ela ter tido Uma cauda Foi isso que ela disse Ela parece mais com uma naga Do que com uma de nós Essas serpentes asquerosas Teriam motivo Para venerar nossa rainha? Não sei, Masha Mas a imagem dela Me faz tremer Da cabeça aos pés Hum... Danadinha Eu não posso mais esperar Caralho que susto Passou uma mariposa Maluco Passou uma mariposa na minha frente Caralho, tava esperando Quase morre do coração Caralho, maluco Cadê essa desgraçada Não vai pagar caro Calma lá, mano Caralho, do nada Cadê essa porra Filha da puta Oxi, mano Como assim, cara Sei lá, sumiu, mano Eu sei que ia perder uma mariposa É maluco Ela passou Tipo aqui, ó VLUM Nem sei se deu pra ver Acho que... Não é grande, não Tô meio susto Tava colado no meu olho Eu não posso mais esperar Destruam a barreira Para que nossas tropas Do lado de fora Se juntem a nós Sem palavrões Temos jovens vendo Todos jovens falam palavrões NADA DE HOMBIE E... A hora é agora Procura a localização dos orbs aí No Google, gente Pra mim, por favor Terminarei a caçada Solta o papo aí Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão Ué, mas o mariposa Não é vilão dos titãs? Do desenho, pelo menos Sim, talvez tenha oito orbs Realmente Talvez É uma hipótese Opa, ali ó Acabei de achar Acabei de achar mais um Estamos sendo invadidos Os culpados sofrerão Dá licença Que eu vou ali buscar O fim se aproxima Dá licença Pela justiça Pelos vigias Os culpados sofrerão 3 de 10 A meta é a 10-10 Se é que você me entende Eu não posso mais esperar O que é isso? Eu vou pegar pontos de vida ao longo do tempo Temos que nos avançar Os culpados sofrerão Ah não, foi isso O que é isso? Tem o doido aqui Inclusive deixa eu curar a galera aqui Claro Claro Onde devo atacar Terminarei a caçada No fim se aproxima Pode ser que estejam pelo mapa Em lugares específicos Faz sentido Os culpados sofrerão Terminarei a caçada Eu já peguei a 10-10 Amiga Essa aqui Você não sacou ainda Eu já peguei a 10-10 O fim se aproxima Sua 10 Estamos perdendo tempo Os culpados sofrerão A hora é agora Os culpados sofrerão Espera ai gente Acho que meu pai está doce loucamente Pronto Pronto No fim se aproxima Beleza, o negócio abriu alguma coisa Que eu não sei o que que é Terminarei a caçada Isso ai Ah tá, ponte aqui Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Só quem manja hein Só os manjões dessa música No fim se aproxima Os culpados sofrerão Esse coronavírus já tem a minha máscara Fica tranquilo Não passa nenhum vírus com essa máscara O fim se aproxima O fim se aproxima Os culpados sofrerão Os culpados sofrerão Os culpados sofrerão Sofrerão Você chegou bem longe Pequena guardiã A justiça composa dos elfos noturnos Não tem validade aqui E o que você sabe sobre nós Ou sobre nossa justiça bruxa naga Minha querida Minha querida É porque nós As naga Já fomos elfos noturnos um dia É só ver a orelha caralho Éramos os escolhidos de achar Os altaneiros Os altaneiros Que foram banidos Para as profundezas do oceano Quando o poço da eternidade Implodiu ao nosso redor É impossível Ele to cego Amaldiçoados Desfigurados Esperamos 10 mil anos Para reconquistar nosso devido lugar no mundo E agora Com a ajuda de Lorde Illidan Faremos isso Não enquanto eu viver Sua coragem é louvável Mas não terá serventia Valeu falou Tá Tá A justiça será feita Os culpados sofrerão Do fim se aproxima Mora de mana Os culpados sofrerão Aqui tem um lugar Aqui Dá para ir Eu não sei Eu acho que Deve ter deixado algum passar Mas eu não vi nenhum lugar Que dá para dar blink No fim se aproxima Porque eu não tenho a ida Eu não posso mais esperar Não só em jogos RTS também Qualquer jogo do inicio O vilão escapa foda-se Destruou a barreira Para que nossas tropas Do lado de fora Se juntem a nós Em nome do corpo Temos que nos apressar Qual é a outra missão Que eu não descobri Ai mana Tantas perguntas Sem respostas Vai ver com você X1 x1 O que você achou da defesa dessas cidades aí? Rapaz Fala pra começar tá me dando raiva Só ódio puro e genuíno Terminarei a caçada Normalmente tem essa porta de cima aqui Os culpados sofrerão Onde devo atacar? O meu caminho está limpo Cadê? É aqui não A caçada aguarda A hora é agora Aí trolou mano Tá falando que é aqui cara Não tem como ser aqui Não tem como entrar aqui Tô bugado Os culpados Os culpados Veja senhora Mais glifos de Gul'dan Sim Parece que os escritos de Gul'dan Ficam cada vez mais desesperados Consta que ele foi Emboscado Pelos guardiões Estou Morrendo Se meus servos Não tivessem me abandonado Eu poderia ter conseguido Olho e... Maldito seja, Sargeras Não serei derrotado assim Sou... Gul'dan A escuridão encarnada Não pode acabar Assim E ele chegou só até aqui A partir deste ponto As runas simplesmente acabam Não consigo imaginar os horrores Que Gul'dan enfrentou em seus momentos finais Infelizmente eu não sou um... Speed run boy A hora é agora Eu não sou um verdadeiro gamer Eu não posso mais esperar No fim se aproxima Mas aqui tem um caminho que com certeza tem outro Pela justiça Os culpados sofrerão Temos que voltar Não está ganhando uma XP mesmo Sai daí Já acordei Já estamos perdendo tempo Eu sei que tem outra aqui Vamos me dar A hora é agora É que não tem mano Illidan está por aí em algum lugar Eu não posso mais esperar Opa A hora é agora Tem um pixel aqui fechadinho Eu não posso mais esperar Que deu visão ali Os culpados sofrerão A hora é agora Tá brincando comigo É uma pegadinha Os culpados sofrerão Ah tem outra ali Eu não posso mais esperar Do fim se aproxima Falei carai que estava aqui essa porra mano Os culpados sofrerão Que pariu né velho Oh meu deus A hora é agora Terminarei a caçada E em reverso Onde devo atacar A caçada aguarda A hora é agora Só mais dois nada Já desisti nesse No seis Achei mais dois Está maravilhoso Os culpados sofrerão Ouço sussurros misteriosos Vindo do outro lado deste portão Podem ser Illidan e seus lacaios Não sei nem passar aqui Eu não posso mais esperar Foi quase Hahahaha Então Você finalmente conseguiu Guardia Canto Negro Eu sabia que conseguiria Você tem muito por que pagar Illidan Vou arrastá-lo de volta à sua cela A ingenuidade não me cai bem Quando consumi o poder do crânio de Gul'dan Herdei também suas memórias Principalmente As deste lugar E da recompensa que ele cobiçava Sim O poder de Sargeras Você o deseja para si Tal poder está além do meu alcance Pequena guardiã Mas o... O ônho de Sargeras Detém todo o poder necessário Para livrar este mundo maldito De todos os meus inimigos Para sempre É irônico que você seja a primeira vítima Você é louco Uma das consequências que a mente sofre pelo isolamento E agora Após longos séculos acorrentado na escuridão Por sua culpa Faz sentido que eu a enterre em troca Droga! Preciso encontrar Xandrot em Pestifúria E avisá-lo sobre a traição de seu irmão O poder permitirá que o escuro Mas temo que para vocês não haja saída Vá senhora Adeus iluminará nosso caminho até o além vivo Cadê um negócio de noturno? Abraça e teleporta Eu juro Dá um abraço e não é nem teleporta Preciso achar uma saída Antes que esta tumba amaldiçoada seja tragada pelo mar Adeus Agora a gente vai achar os últimos dois orbes Eu não posso mais expirar Tenho certeza As coisas estão caindo A chance de abrir caminhos É alta Certo? Milagre caralho Terminarei a caçada Os culpados sofrerão Terminarei a caçada Os culpados sofrerão Terminarei a caçada A hora é agora A hora é agora Os culpados sofrerão A hora é agora Terminarei a caçada Não abriu nenhum caminho novo A hora é agora Terminarei a caçada Não abriu nenhum caminho novo A hora é agora Caralho Tinha um caminho aqui Que eu não vinha Eu não posso mais esperar O inventário está cheio A hora é agora A hora é agora Pela justiça Vamos matar agora esse menino Eu não tinha vindo aqui Eu estou no sol Sente nem cuidado Estou triste Eu achei o local do ultimo olho A hora é agora Eu não posso mais esperar A hora é agora Vou não, vou não, vou não Terminarei a caçada Me larga inferno Os culpados sofrerão A hora é agora Eu não posso mais esperar Terminarei a caçada Os culpados sofrerão Um peido eu morro Terminarei a caçada Talvez não Do fim se aproxima Os culpados sofrerão Eu não posso mais esperar A hora é agora A hora, a hora, a hora Ai meu Deus Terminarei a caçada Do fim se aproxima Eu tenho certeza Que tinha uma ali Com aquela ida Eu tenho certeza Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau